No vídeo de hoje, galera, esses carinhas novos aí invadiram o nosso novo mundo de Naruto E a gente tem que sobreviver a eles, será que a gente vai conseguir, Trevinho? Ih, só a gente descobrindo no final do vídeo, hein? É, então fica em dobrado o vídeo pra conferir, galera, que eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Naruto em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3, 2, e agora com o Trevinho E o super 1, conseguiram? Conseguiram, galera, então mano, não esquece de clicar já no botão de gostei se vocês querem mais vídeos assim, galera Porque sério, o like de vocês é muito importante, às vezes vocês acham que não importa o like de vocês Mas ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão curtindo o vídeo e ajudar a gente a fazer mais vídeos, né Trevinho? É isso mesmo Então, galera, clica no botão de gostei e bora chegar em 4 mil likes, beleza? Então agora fica o vídeo que tá muito legal E por que que é, Trevinho? Divertido Trevinho, hoje a gente tá aqui pra jogar a área de Naruto Revolution Por que desafiar a gente a fazer os modos mais fortes dessa área, sabia? Mais roubados? Mais roubadão? Bom, falaram assim, pra gente fazer meio que uma competição, tá ligado? Quem consegue fazer o modo mais forte antes? Eu ou você, tá ligado, mano? Onde o Chiquinho tivesse aqui, o Chiquinho também, né? Mas, né? O Chiquinho é tryhard, não tem como, né? É Então, mano, vamos fazer o seguinte Vamos mostrar que a gente tem 10 minutinhos pra ficar forte, pode ser? Beleza, beleza Daí a gente vê quem ficou mais poderoso, né morando? Beleza, eu não vou tá nem igual que eu vou escolher, então eu vou escolher o mais forte que tiver Você vai ser qual? O Tsutsuki, escolhi já Não vale? Claro que vale Não vale, tirei agora Já peguei Eu vou ser o Tihra Ixi, você vai falar não vale agora Não vale? Vamos trocar Dá 5 de danos aí Ah, eu vou dar 2, é Tá, então vamos ter esse tempo, beleza, Trevinho? Beleza Tá, mano, então, mano Ai, como é que eu vou perder, mano? Eu não quero Ia ter escolhido o Tsutsuki também, não sei por que você não escolheu É verdade, eu também não sei por que eu não escolhi Vamos resetar agora Vamos resetar, Trevinho, não vale Ia ter escolhido, mano Resete Resete Tem reset? Tem reset aqui? Tem que fazer o mundo rumo Vou acabar com Eu não consegui botar isso Mas acho que não Ah, é bom que a Kunai não acaba, né, Fim? Ah, infinita Nice Ainda bem, né? Ainda bem mesmo, mano Meu Deus Você vai focar em você qual, Trevinho? Não faço ideia Algum modo nosso, mano Se bem que tem vários modos nossos, né, mano? Tem muito Muito mesmo, velho Será que é um game rule, Fim? Eu acho que tá, Trevinho Eu vou colocar por meio das dúvidas Que susto é Que isso, mano? Que isso, velho? É o babão lá, mano? O azul babão? Sai fora Que barra que você botou, Fim? Como você quer? Que barra que você botou, Fim? É o Naruto Revolution, é? Oxi? Ah, sim Tem o bicho lá, babão lá do Blue Friends lá, mano Rainbow Friends Que babão? É aquele bicho lá Da coisa lá do Rainbow Friends, Fim? Eu não vi nenhum, mano, João Não, né? Será que ela atualizou? Aham, sim Com certeza O cara do Rainbow Friends aqui Confia Um crossoverzinho? Aham Ah lá, ah lá, mano Agora tá Agora tá esse bicho laranja Esse já crocodilo aí Vai daqui, crocodilo O que ele dropou? Zóio de... Nem pra dropar chacra, mano Aff, não é chakra Aff, não é chakra Fazer um crash toble Ai, ai, ai Tanjiro, você não botou isso, né, Tanjiro? Claro que ele colocou o trio, viu? Ah, que... Ah, mano Esse bicho... Ah, eu lembro desse bicho... Calma, que pena, é? Que pena, é? Oi, esse bicho aí dá hit kill quase, mano Pera, sério? Esse bicho roxo, mano É que nem aquele joguinho do Rainbow Friends mesmo Mano, eu não vi nenhum desses bichinhos aí no trevinho Não? Será que o Tanjiro colocou esses bichinhos? Porque tá no arco? Não sei, mano Não sei, mas eles focam a gente, parece Pera, foca, é? Aham Você tá parado, eu tô vendo isso de longe Ah, eu tô Tô tentando Craftar modo Pera Mas que que modo esse aqui pode fazer? Ai, sai de fora, seu braçudo Cara, braçudo Tá, travinho Ah, quem foi? Era eu, estou Ah, não, o filho Ah O que é isso aqui? Não sei, mano Eu coloquei, mas não deu nada, tá ligado? NPC, eu não sei Você tá exponando os Rainbow Friends, né? É, mano Eu coloquei o marro do prato de zoar Vou acabar com você, filho Vamos fazer o seguinte Vamos, tipo assim Eles são fortinhos, não são? Eles tiram o vídeo ou não tiram? Não, tira Vamos fazer o seguinte Vamos fazer que a gente tem alguns minutinhos Pra gente se equipar Pra derrotar meio que um exército deles, mano Bora E bota bastante aquele lado roxo, então Porque aquele lá é o mais forte, eu acho Ah, daí a gente vê que ele vai ficar mais poderoso, bota Você vai no Wallis? Beleza Você tá ganhando? Você tá ganhando de Tiago de mim, eu não acho Ah, você que lute agora Você que lute Você curtiu o crossover da Zada outra vez? Nossa, mano, Rainbow Friends com o Maru Meu Deus Não, Roser Family Ai, fraco, eu vejo o Trinus Bicho babão É babão É a cara dele Não, é que não tem nem como eu falar Nossa, Trevor É um crossover, literalmente, que aconteceu Você não acredita Não tem como o cara acreditar nisso Não é que não Não, isso não é que é mesmo É uma biju nova É, mano O azul lá, o Blue Trebinho Ele é uma tataba, você não tá ligado, mano? E o laranja é a Kurama É, mano O codilo lá Ai, ai, ai Foi atacado Ai, ai, ai Sai, Kurama Que pena Cuidado, agora é o mais forte Que pena Que pena Que pena Que pena Ah, mano Você tá com qual modo já? Ah, mesmo O Tutsuki Não deu? Tinha uns crocodilos lá Laranja me atacando Tinha uns crocodilos laranja me atacando Não dá Que pena Vou falar que pena daqui a pouco Quando tu morrer Não, né? Eles são poderosos, né? Mas, assim, se você colocar, tipo, uns 20 Será que nós tanca, mano? Ah, mano Com os modos roubados dessa Adam aqui Acho que sim Eu também acho que a gente pode tancar, mano Mas eu tô de Sharingan ainda, tá ligado? Mano, eu não consegui fazer nada ainda, tá ligado? Não sei se eu acho que eu não consigo gravitar nada além do, tipo, do BK Ah, dá sim Dá sim, mano Tô tentando achar o Tihra e tudo mais Mas eu não tô encontrando nada, mano Eu não lembro o que vem depois do BK Deixa eu ver se o Hyuga atrapou alguma coisa legal Vai dropar? Dropou? Mano, eu tô apanhando pra outro Pra Hyuga, mano Tá Deixa eu dar crash o Trevor Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa Amei o Sharingan, é? Ah, mano, não vou se engraminar nada, Trevam Trevam Ah, mas pelo que eu entendi Eu derrotei Senju e dropou o Super Chakra Deixa eu derrotar mais Senju É, Senju não Eu vou fazer pelo menos um Susan ou a Trevinho Pra tentar derrotar eles, mano Na moral Susan ou? É, mano Pra ficar com bastante resistência, tá ligado? Vamos ver se esse modo aqui é forte Ah, é forte? Beleza, oito de dano já Oito é? Aham Oito é? Oito é? Qual o modo você tá Trevinho? Pausei o vídeo, fala pra nós Pausei o vídeo, fala pra nós, velho Nossa, derrotei em três hits agora O roxinho é o que mais dá dano, Trevinho Dos que tem ali, mano? É, ele... É porque ele não enxerga, né? Ele só dá dano daí É Tá, beleza Nossa, mano O Files aqui, mano Me solta umas Gudodama aqui Muito sinistro Tá, vou conseguir fazer uma Alguém aqui hoje, Trevinho? Já? Já Tu conseguiu onde O... O... A marca lá? Ah Falou com a maldição do ódio Não é comigo não, tá? É como, mano? É com o Wolf Ah, não Tem que achar o Wolf Ah, não Mano, tô derrotando o Wolf Que tá quase, Trevinho Tá quase? Tá quase, mano Tá bem no finalzinho Foi, 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 foi Foi Já sai Tá o Suzano do pai, né? Meu Deus do céu Madara? Eu só vi umas Gududamas voando O que você tá fazendo, Trevinho? Derrotando o Hagoromo Mas ele é meio forte, né? Meio, é Meio forte Você que fica com esse bichão Tô trabalhando o trelo Tô trabalhando o trelo Tô trabalhando o trelo Nossa, ele tá dando no Hagoromo Vamos dividir, né? Você tá ligado, né? Vamos dividir Você tá ligado, né? Dividir Dividir contigo é Olha lá Olha lá O Purple te derrotou Não vale Eu que tô sendo trollado aqui Não vale É o Trevor que tem que ser trollado Não eu Não vale isso Você tá com qual? Não, não, Trevinho? Eu tô com o Biaco Sharingan Não vale É roubado, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer também Suzano 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 2, como faz? Ah, isso é demais Super Chakra, mano 9 de ataque Deixa eu botar lá Derrotar o Hagoromo Eles estão realmente lutando contra o Purple Trevinho, olha lá, mano O Hagoromo ainda tá lutando lá? Tá, mano Não derrota não, mano Olha lá Nossa, mano Colocaram o Hagoromo na rodinha Vamos dividir, né? Não, eu quero ser Hagoromo Mas eu também quero Eu quero Mas eu também quero Mas eu tava derrotando antes Você veio Mas os Purple são meus Não, vaza Os Purple são meus Eu vou acabar com você, filho Eu vou acabar com você Divide o Chakra do Tsuki, então Divide o Chakra do Tsuki Eu vou ficar falando Divide o Chakra do Tsuki Divide o Chakra do Tsuki Divide o Chakra do Tsuki O DNA qual? O Tsuki Ah, pra pagar tudo Não, eu queria um simbolozinho lá Esse? Tipo esse aqui, ó Isso, obrigado Por que que isso aqui é isso, hein? Pra fazer moda, ué? Pra quem mais eu queria? Vou vender? Sim Tá, faz isso daqui Trivinho Eu acho que eu tô pronto Pra ir pro desafio, mano O que você tá? Eu tô decisão Não, mano E você? Ainda não Ainda tô fazendo moda Vamos lá Que pena Acabou o tempo Você acredita? Deu Que pena, né? Deu nosso tempo Tá ligado? Que pena Mas acabou mesmo Tá Vamos ver o seguinte Eu vou esperar você fazer o seu próximo modo E a gente vai pro desafio então Demorou? Beleza Galera Eu acho que esses bichos realmente pegaram o mapa Nossa, mano Olha isso Bom, quando a gente tava gravando aqui O Trivinho tava fazendo o modo dele Viu nada Basicamente a energia do meu Do meu caso acabou, tá ligado? E o mapa foi corrompido, tá ligado? Mano, e olha o mapa que virou, mano Olha isso, mano Então, ó Tem chunk bugado aqui Chunk bugado ali Chunk bugado aqui Mano, que coisa bizarra, mano Parece que um terreno foi pra cima Outro foi pra baixo Nossa, tá muito Tem mais um ali, Trivinho E tem mais outra ali na vila, mano Nossa, mano Tá, então é o seguinte, Trivinho A gente vai colocar dois blocos de lã em um lado E aí a gente tem que atravessar todos os Rainbow Friends Pra pegar o bloco, beleza? Os dois blocos Ah, tá Se você morrer, tá fora, beleza? Beleza Tá, você quer ser o primeiro ou eu vou? Tá, vai Eu sou o seu primeiro, vai Você vai ser o primeiro a pegar? É Tá, eu vou colocar aqui na vila então, beleza? E eu vou colocar um cronômetro pra gente ver quem faz mais rápido, moro? Bom Tá, o primeiro bloquinho aí Essa vila, meu Deus do céu Não tem mais vila Bem no meio pra você cair, né, Alfinho? E o segundo é que? Agora eu posso colocar muito beijinho Ai, ai, ai Eu fico aonde, Alfinho? Oi? Eu fico aonde, esperando? Lá no outro lado, Trivinho Lá no outro lado? É Mas pode vir vindo, Trivinho Pode vir vindo Pode vir vindo? Eu vou colocar muito, muito Quero ver se eu passar, Trivinho Ai, ai, eu caí lá embaixo Quero ver se eu passar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sai fora Sai fora Nossa, isso, tira a vida, tira a vida, tira a vida Meu Deus, me derrubaram Me derrubaram Quer mais uma chance? Vai, vai, mais uma chance Cara Cara, que eu fico Vai, eu começando a me trevinho, vai Meu Deus, mano O que que pera nesse mundo, mano? Vai, trevinho Eu acho que ficou mais troll por causa dessa coisa, tá ligado, Alfinho? Vai Nossa, tem um bicho que não morre e te kill Deixa eu colocar mais pro trevo Ai, né, eu vim Sai, babão É louco, mano É o verde que não morre e te kill Eu tenho que proteger meu bloco Sai fora Tenho que proteger meu bloco Ai Morre trevo Morre trevo Morre trevo Morre trevo Sai fora, laranjinho Sai fora Morre trevo Sai Morre Não, 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 não Nossa, vocês não deixam bater no bloco Morre trevo Morre trevo Morre trevo Mas tem outro Ah, tá lá no outro lado Não, 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 não Sai fora Sai fora Sai fora Sai daqui Não vai passar ninguém Não vai subir ninguém Não vai, não vai Tá se panando, Alfinho? Tô, tô colocando mais um pouquinho Eu não vou posar tanto pra não ficar tão imposível Tá ligado, mano Ai, pior que eles estão me matando, véi Sério? Você tá com quanto de vida? Ah, eu tô com 132 O louco, mano Ah, ah Ataca o Trevor Isso Ah, já era Ah, trevo Você fez, mano Em 3 minutos e 54 Que foi a gravação Cara O tempo dessa gravação, tá ligado? É difícil, tá, Alfinho Nossa, mano Tá, quer dar um que eu roubar aí? Você coloca? Quer fazer alguma coisa? Vou dar que eu roubo aí Tá, vai dar outro a todo mundo, né? Meu Deus Ah, não Esqueci de uma coisa Dá outro Eu não tô aí Nossa senhora Meu Deus Meu mãe Ah, eu dei um que eu roubar Tá, pronto Foi, foi, foi Nossa senhora, tá Tô vendo um bloquinho de arretravinho Tô vendo daqui, tá Tô vendo já um Tô, mano Já pegou os spawns? Ih, já coloquei os bichos spawnados já Todos? Não todos, né Mas eu posso colocar um pouquinho mais Tá ligado? É, não coloquei Não, né Não, não, não Não, não Não, ladrão Pode ir? Pode Vai, 3, 2, 1 Valendo Meu Deus Meu Deus Sai! Sai! Eles são chatos, hein Prepara Sai! Steve Falando, você não vai conseguir isso aí falar Sai! 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 Você bateu até no ninja sem querer sufar Atravessa, atravessa, atravessa Já foi um minuto, é aqui Já foi um minuto só aí Eu coloquei bastante esse roxinho Que eu sei que ele é bem forte Não vale, né Quanto bicho, mano Sai Eles não estão me tirando vida pelo menos Tá ligado Não tiraram vida tua Não, eu tenho muita resistência, tá ligado Ah, o Suzano Por isso que eu escolhi o tia também Não vale, né Não vale Mano Vou ignorar, vou ignorar isso Não vale, você vai colocar na beira Tá ligado, é que ele não vai conseguir ficar quebrando o bloco Por causa que ele vai ficar te batendo Ai Que é que a gente dá até perdido Ah, não morar, né Tá, já perdi minha vida, mano Tá Não, mas eu não moro Lembra, eu também perdi minha vida aquela hora Não, então, já perdi a minha vez que eu caí Se eu caí de novo já era, tá ligado, mano? Eu acho que eu caí umas duas vezes Eu acho, eu acho, eu fiz Sério? Lembra Agora o jeito é você pegar Pega o bloco, vai, eu fiz Só lá Tô tentando, mano O problema, o mais chato é que eles não deixam tu quebrar, quer ver? É muito bicho, velho Olha lá Agora você pode quebrar Sai, dinossaurinho Tá, o primeiro foi Tem outro bloco ali no outro lado, eu vim Aonde? Pra cá Não, é óbvio Onde tá todos os azuis, né? É óbvio que é onde tá todos os azuis Cadê? Cadê? É ali na beirinha ali Eu não tô vendo, eu juro É na caverninha ali, eu vim Ah, não Tá em sozinho, tá? Não, Alan Não, Alan É ali na beirinha ali, eu vim Ah, mano, você colocou bem no lugar que é escuro Não, Alan Não, Alan Não, Alan Uh, não, eu vim Peguei Ah, não é óbvio que foi bem empatado, sabia? Atreveria o tempo, mano Foi bem, mas bem empatado, mano Três minutos e pouco? É, foi três minutos e meio, mais ou menos, os dois, mano Nossa, mano Ô, mas eles são fortes, esses bichos, Trevenhino Eles não são fracos, mano Principalmente esse roxinho aqui Sai, cura, uma desnutrida É, vou acertar Vou acertar Vou acertar Vou acertar Mano, será que os nossos modos derrotavam todos em hitkill, Trevenhino? Acho que sim, mano Pega o modo aí, se você quiser Tipo, da sua série e tudo mais Será que a gente derrotava em hitkill eles, mano? Ah, eu não imagino, os nossos na série é mais roubado ainda, né, mano? Eu não consigo colocar no game mode Eu vou pegar o meu do coelho Qual do coelho? Aquela que eu sou reencarnação da Kaguia Trevenhino é tanta série que a gente já fez, mano Não fala, né, Trevenhino? Olha que bonitinho, Alfinho Mangue que o verde Acho que eu vou com esse Alfinhino Eu vou pegar o modo do Wolf, mano Porque eu gosto de mim Ah, o coelhinho Mas ele não é tão forte esse modo Ele tem o mesmo dano que o meu O meu tem 14, Trevenhino de dano? Esse aqui tem 10, mano Não tem o V-Spawn não aí, ó O amarelo é a gente kill O Akurama Eu vou pegar o Rinnegan do Trevor, pera Não, lá, Leon Nossa, o Rinnegan do Trevor também é fraco, pera Quanto que dá o Rinnegan do Trevor? 11, 12, mano Então quer dizer que eu sou o mais forte Que história é essa, hein, Alfinhino Gabriel? Então quer dizer que eu sou o mais forte, né? E esse aqui? Olha isso! O do Wolf é mais forte mesmo, mano Que história é essa, mano? Pega a carma do Charatria, viu? Relaxa, mano Deixa eu ver, de Ubi 105 Ah, esse aqui é da hora Quanto é esse? 15 Não vale Mas não tá escrito modo Trevor Não gostei Bota modo Trevor também Tá, vamos testar, mano Bora, bora O Laranjinho, ó É hit kill Não tem nem como Na mão, tá ligado, mano? O roxinho Não consigo Não consigo Não consigo Ah, não consigo acertar ele Ah, agora fui Ah, eu consegui É por causa que tem que ser bem na sombrinha ali Tá vendo, meu filho? Tem meio hit kill Mano, e se eu falar pra você que se eu fosse com esse reneganço, se pá, eu morria Sério? Se pá, eu morria, mano Tipo Porque eu tomei um dano ali Coloca vários azuis aí, Trevinho Deixa eu ver Vários azul? É, nossa, tá começando a alagar o Mine já É, mano Vem pra cá, Alvinho Vem pra cá Nossa, o Mine já tá chorando Na TP Então Meu Deus Tá, aqui tá bom Vai, vai, coloca vários aí Vamos ver Vamos ver quantos Tá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Previm Ah 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 Não, é Não, é Não, Alvinho Não, Alvinho Ah Ah Nossa Senhor É, eu ia morrer É, eu não sei Não sei É que ele mata? Mano, matou com 20 de vidro Mentira Nossa, o Blue te derrotou, mano Eu falo, mano O Suzano era roubado, Trevinho Mano Muito da hora Acho que também morria, tá? Eu também morria, eu acho, então Eu acho que também morria Não, eu morria sim, eu morria, eu morria sim De coração, mano Eles não são fracos, galera Meu Deus, não mine, não mine, não mine Vou desmaiar, meu Deus, não minecraft Galera, eu vou deixando, então, o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma atolagem com o Chiquinho Depois com isso daqui, tá ligado? Será que ele deve saber O que é o Rainbow Friend? Já deve saber, né? Ele é espertinho, né? Ele sabe das coisas Vai ser Naruto da Backrooms, enfim Então, galera, clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho Beleza? Então, só pra finalizar Cadê o trevinho? Hã? Vem cá Tira, mano Por quê? Tô no criativo Tire Tire Ah, era pra ouvir o que pena Tchau, galerinha Tchau, tchau 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 Obrigado.